Fala aí galera, Mega Dicas Automotivas na área de novo e hoje turma continuando aquelas manutenções simples né fazendo em casa é desde já turma vamos lá dar like no vídeo vocês vão compartilhar esse vídeo você vai gostar o vídeo tá bom tá bacana uma dica simples turma mas eu sei que muita gente paga para fazer isso então algo simples que você pode fazer na sua casa na maioria dos carros turma não em todos mas sim na maioria o filtro de cabine sempre fica debaixo do porta luva a maioria dos carros sim tá o corsa que eu tinha ficava lá na frente tava um trabalhão danado mas a maioria aqui embaixo então do cruze e na maioria dos carros né você vai abaixar o porta luva esse aqui no caso do cruze tem duas travas né que fica aqui do lado duas travas e você tira também o amortecedorzinho tem um amortecedorzinho aqui também aí você já vai ver aqui ó compartimento do filtro né tem três travinhas uma aqui uma aqui e uma aqui em cima que é mais chatinha eu já soltei ela aqui ela você tem que pegar uma chavinha de fenda ou alguma coisa e só empurrá-la para cima então já deixei mais ou menos solta aqui o filtro já tá na cara do gol pra você retirar ele então vamos até pra ver como se está está muito sujo que esse filtro aqui eu tô com ele uns quatro meses ver como é que tá aqui que realmente eu não ver como é que não tá muito sujo não tomo quatro meses tá com algumas folhinhas aqui algumas folhinhas né mas ele ele não tá mais branquinho né mas é um filtro que ainda daria pra usar um pouquinho é mas vou trocar ele como eu tenho outro aqui então vamos lá já tem outro aqui eu tinha usado no passado aí um filtro de carvão ativado porém ele é muito caro mas ele é muito bom tá ele é muito bom mas eu resolvi não comprar ele não tá setinha pra baixo a lá fluxo de ar pra baixo então eu já tô dando uma olhada ali turma não tem folhinha tem nada ali não então não há necessidade de você de repente botar um passar um aspirador ou até mesmo um secador de cabelo soprando a sujeira ali não há necessidade ali tá bem limpo então colocar certinho aqui pra que ele não amasse né senão você vai acabar perdendo o filtro de bobeira aí ele encaixa perfeitamente não tem nenhum tipo de esforço só mesmo você encaixar tá bem encaixadinho fechou tem as travinhas três travinhas e tá firme tá montado pra colocar esse daqui turma é não tem mistério também não tá você aqui atrás tem uma borrachinha você vai botar a borrachinha aqui atrás aqui do outro lado é a mesma coisa tá e monta aqui o amortecedor nesse pino aqui valeu galera então mais uma dica aí simples pra você fazer em casa e eu vou fazer vários vídeos simples porque eu sei que tem gente que não sabe e isso vai ajudar a galera valeu turma aquele abraço aí fique com Deus tchau tchau vou voltar vou voltar nossa não acho que não tirei o pé na hora caralho foi rápido